Este vídeo está trazido a vocês por G2A.com Ele vai acabar, eles vão fechar os servidores do computador E vão remover o aplicativo do celular também fechando os servidores Mas a maioria de nós também sabemos que lançará um novo Code Penguin No lugar do Code Penguin Que por enquanto é só para Android E eu quero que ficará só para Android Por que Paulo vai ficar só para Android? Bom, a movimentação e o ângulo de câmera não é muito bom para computador Sabe aqueles jogos de Android onde temos que ficar relando nossos dedos E um meio com mini joystick? É exatamente assim que vai ser o Code Penguin A ilha do Code Penguin Eu acho bem difícil eles conseguirem fazer uma versão para o computador Que seja legal Que seja todo mundo que depois jogar direitinho Eu acho que vai ser, eu tenho quase certeza que vão lançar sim para computadores Mas principalmente ele vem para Android Ele já lançou lá nos Estados Unidos, Canadá Mas não aqui no Brasil Se eu quiser eu posso estar pegando para trazer para vocês Só que eu realmente espero lançar no Brasil Eu não estou me imunizando a spoilers Mas eu não aguentei E eu acabei vendo um mini gameplay O que eu posso dizer para vocês E como está a ilha do Code Penguin A ilha do Code Penguin Eu não quero que ela perca a sua essência Tudo aquilo demorou muito para juntar, entendeu? Desde criança eu já tive mais de 3 anos de assinatura Pagando todo mês eu estava pagando E é muito ruim Se pelo menos eles acabassem com o Clube Penguin É muito ruim É muito triste Eu não cheguei ao ponto de chorar Mas eu cheguei ao ponto de me bater uma nostalgia De voltar a jogar agora Se bem que eu já achei Clube Penguin muito mais divertido que Rabu Porque Rabu não tem jogo feito por eles É tudo as pessoas que viviam, entendeu? As pessoas podem muito bem roubar a gente Agora o Clube Penguin Clube Penguin é outra coisa É uma coisa mais legal, mais atraente E eu queria estar aqui Jogando esse sentimento meu junto com vocês Eu não me importo se esse vídeo ficar longo Porque não vai ter nenhum problema Mas eu falo para vocês galera Vai ter muito vídeo aqui de Clube Penguin Não muito Porque eu não vou gostar de fazer muito vídeo assim longo etc Mas vai ter bastante Eu ainda pretendo fazer um vídeo falando sobre o fim do Clube Penguin Só o fim Esse vídeo aqui é mais para falar da ilha E falando sobre a ilha Eu acho que os minigames da ilha Também não serão todos tão atraentes e legais Porque Eu acho que vai ter minigames Vai, mas a ilha do Clube Penguin Eu acho que está mais focando no design das roupas Em você se conversar com os outros Fazer puzzles e casts Porque o Clube Penguin vai funcionar com o celular em pé Eu acho que ele não vai querer descer o celular para jogar minigames essas coisas Eu acho que o Clube Penguin Entre Clube Penguin e a ilha do Clube Penguin Eu prefiro o Clube Penguin Eu acho que vai vir uma atualização Liberando o Clube Penguin Depois vai vir outra atualização Liberando fogo E a neve Então Eu estou animado com a ilha do Clube Penguin Sim Como todos os fãs de Clube Penguin Eu estou animado com o Clube Penguin 3D Muito bonito e legal Mas Eu preferiria o Clube Penguin Como Eu vou comprar uma cena todo mundo na ilha do Clube Penguin Para trazer o conteúdo para vocês Então Esse foi o nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Aperta o like Por favor Porque Ninguém está apertando o like E Se inscreve no meu canal Vamos lá Falta só Falta menos de 50 inscritos Para a gente bater 300 inscritos Então me ajuda a bater essa grande marca no meu canal Se inscreva no canal do RicksonRace Meu amigo Maverick Igor Que é o canal Pucutão Se inscreva aí nos canais das minhas parcerias Que estão todos na descrição do vídeo E é isso Me sigam nas redes sociais Estão batendo do lado Um abraço E eu fui Um abraço